Olá, boa noite. Finalmente vai sair do papel a implementação do bilhete único no transporte coletivo do DF. O sistema vai funcionar num prazo de até seis meses. O governador Rodrigo Hollenberg assinou hoje o decreto. O novo cartão, que será gratuito, vai permitir que usuários peguem até três transportes, incluindo ônibus, metrô e bicicleta, num período de até duas horas. Hoje o metrô, por exemplo, funciona com dois tipos de cartões diferentes. Com a chegada do bilhete único, será um cartão para todo o sistema. Outra novidade é em relação à venda das passagens, que será feita pelas empresas. Assim, o DF Trans vai desativar os pontos de atendimento e as cooperativas vão instalar mais de mil pontos de venda pelas cidades. O governo anunciou ainda a implementação da biometria para evitar fraudes. Todo o custo ficará por conta das empresas e o GDF vai receber as informações de venda em tempo real por meio de um sistema de controle. E agora, no final da tarde, o secretário de mobilidade comentou o assunto em entrevista coletiva. Vamos ver. A principal vantagem do bilhete único é uma rede pulverizada de venda de cartões para toda a população, em todas as cidades. Você poder comprar via internet o crédito da sua passagem, você poder comprar no comércio, na farmácia, na padaria, perto da sua casa. Você poder, dentro dos ATMs, no metrô, no metrô, uma rede também pulverizada com máquinas. Você poder comprar o crédito nas máquinas, o ATMs é parecido com caixa eletrônico. Essa rede pulverizada é que traz o principal benefício para o usuário. Além, claro, de integrar todos os modos de transporte. O metrô passando a ter um cartão único, um bilhete único também. Todos integrados, o metrô, a bicicleta, o ônibus, dentro de um bilhete único. O DF tem maior porcentagem ainda de uso de dinheiro, de circulação de dinheiro dentro do sistema de ônibus e metrô. 40% da população ainda ou não conhece o sistema ou ainda paga em dinheiro. Isso traz muito prejuízo, principalmente para a população, que muitas vezes tem que pagar 2, 3 ônibus e que se ela tiver o cartão cidadão, o cartão de integração, ela vai pagar no máximo 5 reais para fazer todo esse trajeto.